Rapaz, o fogo tá vindo pra cá, o fogo tá vindo pra cá Feira livre direceu, o gás ainda tá cheirando aqui, tá muito forte o cheiro de gás E hoje pegou fogo aqui, rapaz, na barraca dessa moça Rapaz, bicho Ela falou que fechou o resíduo Olha lá, pegou fogo aqui na barraquinha, aqui na feira de Liceu Olha aí, rapaz, primeiro dia da mulher Pegou fogo aqui na barraquinha dela, tá todo mundo feira aí, ó Eita, rapaz, o fogo tá vindo pra cá, o fogo tá vindo pra cá Eita, bagaceira Parou Parou Graças a Deus Graças a Deus Isso aí galera do nosso canal do Youtube Nós estamos aqui na feira de Liceu hoje, infelizmente aconteceu uma tragédia aqui, galera Vou mostrar pra vocês Feira livre direceu, o gás ainda tá cheirando aqui, tá muito forte o cheiro de gás E hoje pegou fogo aqui, rapaz, na barraca dessa moça Como é seu nome? Cristiane Cristiane Cristiane, ela felizmente aqui o fogo veio aqui atingir um perigo muito grande pra todas as outras barracas, né Os carros que estão aqui, mas Deus colocou a sua mão Creia viu Cristiane, foi a mão de Deus O homem simplesmente entrou com água, mas é a mão de Deus que faz apagar esse fogo Então, nós vemos aqui que um ato de amor foi levantado pra ajudar a sua vida O que é que você diz pra todas as pessoas de bom coração Nesse momento aqui galera, nós nos ajuntamos na feira e fizemos ali uma vaquinha pra ajudar a Cristiane Vem comprar as coisas dela de novo, um doou um real, dois reais, outro dez, outro quinze, outro cinquenta E assim a união faz a força Quem pode ajudar hoje aqui? Vênus Eu tenho a palavra de Deus pra sua vida A palavra do Senhor diz que Jó, ele perdeu tudo E ele tava desesperado, Deus, o que vai acontecer? Aí Deus foi lá e mostrou pra Jó Que ele, plano, e o projeto dele ainda era maior Talvez você veja que Deus, o que foi? E Deus foi lá, calma minha filha, tô no controle da situação, tá bom? Então isso é pra acalmar o teu coração Pensa direitinho, ora o Senhor E tudo vai dar certo daqui pra frente, tá bom? Essas coisas acontecem aqui, sabe pra quê? Pra gente crescer e ir muito mais adiante Muito mais à frente, tá bom? Sorrisão agora Aí, tá certo, valeu, gente E aí, tá certo, valeu, gente Tchau, valeu, gente Tchau, valeu, gente Tchau, valeu. Tchau, valeu. Legenda Adriana Zanotto